Vamos lá, vamos ver. Isso não é nada bom. O que é que você vê? Eu vejo muita desgraça na sua casa. Não. E ela está do lado desse bebê, atingindo toda a família. O que é que eu preciso fazer? Tem que fazer alguma coisa rápida, senhora Kébser. Aqui está o café. Ah, eu vou tomar o café que você fez. Claro, se você não derramar ele todo. Oh, está uma delícia. Obrigada. A Sila está ligando. Atende. Diga, minha filha. Papai, cadê a mamãe? Tem alguma coisa errada? O Berdihan sumiu. O quê? Alô? O que foi que aconteceu? Mamãe, a Kébser pegou o Berdihan e sumiu sem dizer nada pra ninguém. Espere um pouco, filha. Fique calma. Pra onde ela pode ter levado ele? Você tem alguma ideia? Eu estou desesperada. Filha, espere um pouco. Você não está pensando direito. Essa senhora Kébser não pode ter pegado o neto e fugido. E se ela tiver sequestrado meu filho? E se eu não puder mais vê-lo? Sila, fica calma. Eu estou indo aí. Estou indo agora mesmo. Senhora Ahra, eles chegaram. Mamãe, eles chegaram. Eu ligo depois. Meu neto, meu querido. Berdihan! Onde vocês estavam? Como é que pode pegá-lo e não avisar a ninguém? E desde quando eu tenho que dar satisfações a você? Perdeu o justo? Se desrespeita o meu filho, terá que se reportar a mim. Ninguém encosta a mão sem me avisar. Entendeu bem? Veja, senhora Ahra. Trate de se recompor. O Berdihan é o herdeiro. Quando for a hora, ele tomará o lugar dele como o chefe desse clã. Você não tem importância. O que é importante, na verdade, é o Berdihan. Você sabe que só está viva por causa dele. Não pense que isso continuará assim. Você está bem? Estou. Estou.